Olá amigos da TV Impacto, estamos de volta hoje conversar aqui com o vereador Júnior Tapajós. Primeiro eu quero abordar aqui a seguinte situação. Santarém continua sofrendo o impacto de, e até digamos assim, o ônus de ser uma cidade localizada geograficamente num ponto muito estratégico e se tornando uma cidade-pólo. Isso aí tem seus benefícios, tem os bônus e tem os ônus. E na área da saúde, esse ônus que a gente vem pagando, entre aspas, é a questão da saúde com o nosso hospital municipal. Sai governo, entra governo, sempre com aquela ideia de melhorar, vamos fazer de tudo para melhorar, o atendimento, agilizar, cirurgias, mas a região é muito grande e Santarém recebe pacientes de todos esses municípios. O vereador Júnior Tapajós, nosso convidado hoje, abordou essa questão de novo na Câmara Municipal, por isso fiz questão de trazê-lo aqui, vereador, para que a gente possa também levar à sociedade essa ideia que novamente vem à tona, através do senhor, com essa preocupação de que Santarém realmente é um polo e aqui recebe esses pacientes que vão diretamente para o hospital municipal que fica superlotado. Exatamente, Oswaldo. Primeiramente, queria te agradecer o convite de estar repercutindo na TV Impacto um assunto que eu levei à Câmara, não é um assunto novo, outras legislaturas já levaram essa mesma questão. Eu mesmo participei na legislatura passada de uma audiência pública que foi convocada todos os secretários de saúde da região, porém se fizeram presente somente o secretário de Santarém e de outro município vizinho, porque o assunto que nós levamos à tribuna e que foi pauta dessa audiência da legislatura passada, não é um assunto que interesse para os secretários do município vizinho, porque hoje existe uma pactuação de todos os municípios para que venham uma certa quantidade de pacientes para determinadas especialidades que não tem nos seus municípios para Santarém. Porém, o que a gente tem percebido é que o nosso hospital municipal acabou se transformando no hospital regional e tem recebido paciente já para todas as especialidades praticamente, o que vem tornando um hospital superlotado, fazendo com que pacientes sejam deixados no corredor porque não tem mais leitos. E é bem como você iniciou a sua explanação. Entre governo e sai governo e a gente não consegue resolver essa problemática. Com o detalhe de que, na gestão passada, houve um aumento considerável de leitos, né? Houve um trabalho nesse sentido e aconteceu realmente. Agora, vereador, essa reunião ainda está no campo da ideia? Já foi negociado com o Poder Executivo ou não? Está no campo da ideia ainda. Até a minha fala na Câmara se deu pelo seguinte sentido, que nós precisamos primeiro encontrar uma forma de não mais convocar, mas até mesmo intimar esses secretários para discutirmos esses assuntos aqui. Porque é um assunto de interesse de todos, inclusive dos municípios vizinhos. Eu tenho certeza que nenhum prefeito quer que um município seu venha sofrer num hospital, como está acontecendo agora. Tem paciente que chega a esperar dois meses, três meses por uma cirurgia, porque a fila de cirurgia é muito longa, muito grande. E, automaticamente, esses pacientes ficam esperando, ficam ocupando leitos. E daí a superlotação, e daí pacientes acabam tendo que ir para os corredores. E eu tenho certeza que ninguém fica satisfeito com isso. Nem o gestor municipal, nem os secretários de saúde, e principalmente o paciente, que é quem sofre. Agora, vereador, tem uma questão aí que a gente tem que reconhecer também, é de que nem sempre, eu acho que até a maioria das vezes, o paciente que vem desses outros municípios, os pacientes, eles não vêm encaminhados. Às vezes é um paciente que tem uma família que mora aqui, e que vem diretamente, chega aqui, olha, vai para ser atendido no hospital, e diz, não, eu moro aqui na rua Presidente Vargas. Acontece isso? Acontece muito, são pacientes que, eu diria assim, eles vêm disfarçados, ou seja, aí mesmo que o município não recebe nenhum centavo por aquele paciente. Até porque o hospital municipal, o hospital de portas abertas, que ele não vai barrar ninguém. Quem que teria, né, essa falta de coração de deixar de atender? Exatamente. Até que seja mal atendido, ou não seja contento, mas é impossível chegar e dizer, não, você não é desse município, ninguém atende, não pode acontecer isso. Exatamente. E ninguém vai aceitar isso. Ninguém concordaria com um absoluto desse. Então, o hospital de portas abertas tem muitos pacientes que chegam dessa forma, já dando o endereço de Santarém, e aí o município acaba perdendo, porque não vem o repasso do TFD, né, que é do tratamento fora de domicílio. Então, o município de Santarém acaba tendo que arcar com essas despesas, né. E todos nós sabemos, todo mundo é muito bem esclarecido hoje, de que o município recebe um repasso federal, um repasso estadual. Porém, nenhum desse repasso está sendo suficiente para arcar com as despesas de saúde em Santarém, e o município está tendo que arcar, com uma boa parte ainda, com o próprio tesouro municipal. E aí acontece tudo o que nós estamos vendo, né, essa problemática de superlotação, muitas das vezes falta de medicamento, atraso de pagamento dos fornecedores, e é um problema que a gente precisa discutir, como eu disse, e agora encontrar uma forma de intimar todo mundo, porque é um tema que a gente precisa sair do âmbito do município de Santarém e discutir com a região, porque você também iniciou muito bem explanando que nós temos os bônus, por ser uma cidade de polo, e esse é um dos bônus que a gente carrega de nosso hospital municipal acabar servindo também como hospital regional. Agora, tem também uma outra situação aí que, é claro, o senhor usa a palavra intimar, né, porque seria uma forma assim de quase que pressionar a vinda dos secretários para participar desse debate. Mas, na verdade, é uma forma de sensibilizar, né, sensibilizar, mostrar para eles a necessidade de que, ele se preocupando também com o melhor atendimento aqui no hospital, né, ele dizendo, não adianta só, você, não, manda para o município lá e o município se vira, porque o paciente chega aqui também, se não tiver um atendimento, né, perfeito, ele vai reclamar, né. O agravante que eu digo é assim, que hoje, principalmente com a questão de acidentes, né, A grande parte dos leitos são ocupados hoje no hospital municipal, no pronto-socorro, com vítimas de acidente de moto, o que tem muito hoje em todas as comunidades desses municípios. É um outro problema. Exatamente, a moto, ela se tornou um meio de transporte que é acessível, graças a Deus, a muitas famílias que antes não tinham esse meio de transporte, mas graças a Deus puderam acender e ter esse meio de transporte. Porém, ao mesmo tempo, veio o risco, e principalmente nas comunidades que hoje têm acesso por ramagem, né, são comunidades do interior do município, de todos os municípios. E aí o próprio usuário, né, o doutor da moto, não, o próprio usuário, quando o doutor da moto, não tem a preocupação de usar o equipamento, o capacete, a questão da velocidade, né. A gente, qualquer rua de Santarém, a gente vê o mal preparo de uma boa parte dos motoristas, tanto do veículo de dois rodas, quanto do autoveículo de quatro rodas. O próprio pedestre, muitas vezes, né, ele contribui, não vai atravessar na faixa, né, não obedece a sinalização. Qualquer um de nós, cidadão, sai na rua a pé de carro, de bicicleta, de moto, não demora muito alguns segundos pra gente ver alguém fazendo o que, ao contrário do que a lei manda, né. Então, é parte também da mal preparação dos nossos cidadãos, né, da formação do nosso cidadão. E tudo isso vai refletir lá no hospital. Porque, como você disse, o número de acidentes de trânsito é absurdo que ocupa as leitas. E são cirurgias delicadas, cirurgias caras, né. Cirurgias que exigem equipamentos muito caros, placas de titânio, parafusos, materiais apropriados, que são cirurgias bastante dependiosas ao município. E essa é a grande maioria do que hoje o município tem despesa na saúde, exatamente com questão de trânsito, com questão de acidentes de veículos, principalmente de montes. Tá bom, vereador, vamos então torcer aqui pra que essa ideia, né, seja abraçada pelos secretários, que conte com o apoio de todos os pares da Câmara Municipal e do próprio Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde. E quem sabe a gente não consiga encontrar o melhor caminho pra diminuir esse sufoco que é o hospital municipal, como você disse, que na verdade é um hospital regional, porque ele atende toda a região. Exatamente, Oswaldo, eu queria fazer um registro que o TEC não é uma ideia nova, né. Reclamar do problema de saúde em Santarém é como reclamar do problema de água, não é novidade. A questão agora é que a gente precisa sensibilizar a todos. Problema de saúde em Santarém não é mais problema de quem está comandando o Executivo Municipal, não é o problema somente do prefeito, é problema de nós todos como cidadãos. porque hoje, como você disse há pouco, até que não seja atendido a contento, mas hoje o hospital que tem melhor estrutura pra atendimento de urgência e emergência é o hospital municipal. Exato. E todo mundo acaba indo pra lá, né. Até aqueles que tem os planos de saúde mesmo, numa questão de uma maior necessidade, acaba indo pro hospital municipal. E tem aqueles que tira o plano de saúde, mas a crise forçou com que eles deixassem de pagar, e aí o caminho é atendimento público. A rede SUS, que já vinha perdendo seus leitos nos últimos anos, ainda teve esse agravante da crise, que perdeu o leito ao mesmo tempo e ao mesmo tempo aumentou a clientela. Exatamente pela falta de emprego, né. Ela ficou desempregada, não pode mais pagar o plano de saúde. É o hospital municipal, então tudo isso vem agravando. E nós, enquanto cidadão, nós não podemos fazer nada, nós podemos. Ser educado no trânsito, né, que é um agravante. Eu vou chutar uma estatística aqui, mas no governo passado, se eu não me engano, era 70% a média de leitos ocupados por questão de acidente de trânsito. E acidente de trânsito, muitas vezes, é um problema que a gente próprio acaba causando no trânsito. As estatísticas mostram que acidente de trânsito, mais de 90%, é fruto, resultado de imprudência. Aí depois, a gente chega no hospital, não consegue sequer um leito para ficar, a gente vai culpar o governo. É culpa dos políticos, né. Então, a gente tem que fazer essa reflexão de entender que o problema de saúde em Santarém é um problema de todos nós. E daí essa ideia de a gente convocar os secretários municipais, porque eu tenho certeza que é do interesse de todos. Eu até agradeço, Oswaldo, mais uma vez, o convite, porque aí demonstra também a sua sensibilidade aqui da TV Impacto, de explorar um tema desse tão delicado. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui. Voltaremos em uma outra oportunidade. TV Impacto, trabalhando sempre em defesa da sociedade. Tchau.